Sete anos sem sentir o sabor da conquista de um título, a TUF é o que pode se chamar de uma torcida fiel. Criada há nove anos, se orgulha do amor incondicional que dedica ao Leão do Psi, com direito à carteirinha. Nós somos Fortaleza desde quando nasceu e temos muito orgulho disso, apesar de estar sete anos, oito, sem ganhar um título, mas a torcida demonstra dentro do estádio que é a maior, é a melhor, tanto é que esse dinheiro que a gente gasta é para fazer as festas que a gente faz no estádio e por tudo isso nós somos a maior torcida organizada do Nordeste. E se orgulham disso? Lógico, essa é a nossa intenção, é ser dentro do estádio a maior, melhor e mais bonita torcida, não só do Norte e do Nordeste, mas do Brasil. Embora adversárias, é o mesmo sentimento que move as duas torcidas, o amor pelos seus times. E quando começam a entrar no estádio, elas se dividem em alas. Mas logo ali, no meio, existe um campo neutro, reservado pela polícia, para que durante os jogos, as duas torcidas não entrem em confronto. Aos poucos, eles vão ocupando os espaços. Provocação de um lado e do outro, fica quase impossível para a polícia conter os ânimos. Quando o time entra em campo, fala mais alto o orgulho de ser alvinegro ou tricolor.